Cara, é muito feio, não sei por que o brasileiro compra essa moda, mas não tá cumprindo, parceiro, quer ver? Gisele, Gisele Castro, parceira, desculpa, viu, Gisele? Mas eu vou te mostrar aqui, ó, olha aqui, isso aqui foi uma foto que o tio Montanha me mandou nas passeiais, tá? Quer ver que dia que ele me mandou, velho? Foi sábado que ele me mandou. Acho que foi no dia, foi na última atualização de sexta-feira. Olha aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, não tá vendendo, por isso que os caras tá abaixando o preço, ó. Olha aqui a Saara, ó, a Saara. A Saara, ela tá inviável pra muita gente. Aqui, ó, vocês tão vendo, XRE300, 2.962 unidades, isso aqui foi, isso aqui é em tempo real, tá? Só que lembrem que no mês, eu acho que semana passada, semana retrasada, eu trouxe um vídeo falando pra vocês que nesse número aqui de XRE300 tá os dois modelos, tá? As duas XRE, tá? A nova e a antiga que saiu de linha. Então, 2.962 unidades contra 2.572 unidades, tá? Então, se a gente levar em consideração, certo? Se a gente levar em consideração, a Saara 300 pode estar bem mais atrás da Landa do que a gente imagina. Ela pode estar ali com uns 1.600 unidades empacadas, por aí. Porque aqui, tá misturado as duas, velho. É as duas aqui. E aqui tá a Landa sozinha. A Landa sozinha com 2.5. Agora já deve ter enterrado seus 3.000 unidades. Fácil. Então, assim, não tá vendendo, tá ligado? Os caras já viram que fizeram cagada. A Ronda... Cara, olha só pra vocês verem. A Ronda chegou num ponto. Chegou num ponto. Principalmente você que quer comprar uma Saara, uma Landa e corretor Santana aqui na descrição, hein? Pelo amor de Deus. Não anda sem seguro, hein? Corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá. E fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Prende seu formulário. E a Somente Segundos é a maior corretora de seguros do Brasil. Confia em mim. Mas o que que acontece? O nível de desespero que a Ronda tá com a Saara, por exemplo, é muito grande, meus amigos. É muito grande. Tem gente que fala, não, que não sei o quê, não tem desespero nenhum, pá. Mas tem. Mas tem desespero, sim. Porque o que acontece é o seguinte. A Ronda, quando lançou a CB300, lá em dezembro de 2022, em janeiro, a CB300 era uma das motos mais procuradas nas lojas. Vocês entenderam? Era uma das motos mais procuradas nas lojas. Com a Saara a gente não tá vendo isso. Nós não estamos vendo isso. Cara, a Ronda nunca precisou ficar pagando marketing pra canal nenhum. Tirando os baba-ovo que já ia lá mesmo, né? Que eles pagam a viagem, né? Porque vocês têm que pagar a viagem que a Ronda banca os influência, né, gente? Convenhamos, né? Nós temos que pagar aí as viagens que a Ronda paga pros influenciadores, né? Mas a gente nunca viu a Ronda patrocinando um canal que não é do nicho. A Ronda, ela tá querendo atrair gente de fora da bolha do motociclismo. Uma galera que é de outra... que é interessada em outra coisa. Que é pegar uma galera mais ignorante. Ignorante assim, ignorante no ponto de não saber o que tem de bom no motociclismo e vai porque é Ronda, tá ligado? É ignorante nesse ponto. Não tô falando que eles são burros, não. É a ignorância deles não ter a consciência de saber que tem moto melhor pro preço bem menor no mercado brasileiro. Então é isso que a Ronda, ela tá fazendo. Gente, vocês nunca viram um CB300 Day. Vocês já viram isso lá, ele? Vocês já viram um fã Day? CG fã Day? Não viram. CB300 lançou, foi febre, velho. Filas quilométricas. A Ronda, a pessoa quer fazer a mesma coisa com a Saara. Não, meu amigo. Não, peraí, pera lá. Não é assim, não. Entendeu? Cara, já tá apelando pra tudo quanto é tipo de coisa. Já tá apelando pra tudo quanto é... Você pode ver, tem os canais aí de notícias, né? Que já estão há anos aí na plataforma, que fala que... Não sei se vocês já estão ligados. Nem os caras puxando o saco da Ronda conseguiu reverter. Gente, estamos falando de uma moto Trail Saara 300. Uma moto Trail, cano de 6 marchas, embreagens deslizantes, full LED, meus amigos. E tá emplacando só isso. Olha a Lander, mil vezes defasada do que a Saara. O mês passado ela ficou na frente, cara. Das duas junto. Esse mês... A XRE que tá mostrando ali, que tá na frente. Mas lembrando que tá os dois modelos junto. Não tá só a Saara. Tá a outra XRE também. Meu Deus do céu, não tem condição, velho. Os caras não vendem, mas também não abaixam o preço. Sabe por que que é isso? Eles não querem dobrar se torcer. Porque eles sabem que a partir do momento que eles começarem a retroagir... Isso a Yamaha... Eu tiro o chapéu pra Yamaha. A Yamaha, ela sabe retrair na hora certa. Ela sabe avançar na hora certa. A Yamaha, assim, né? Avançar, mas retrair o preço, ela sabe. O que que a Yamaha fez, meus amigos? Quando lançou a Saara, BMW lançou a promoção Saara em conjunto com os seus concessionários. Começou a baixar o preço nos grandes centros. Olha a EVZ 25, emplacando horrores. Horrores. Olha a Lander colando na Saara, superando a Saara e a XRE 300 antiga em números de emplacamentos. Vocês estão entendendo? Coisa que a gente dificilmente vai ver a Honda fazer em relação a preço. Porque o concessionário Honda, ele já tá acostumado com esse modo de superando. Ele sabe que uma hora vai entrar ali um dito cujo, que vai pagar o preço que ele quer. Por isso que ele não é interessante pra ele, né? Abaixar o valor. Beleza? Passaram muito da linha do bom senso de valores com a Saara. Principalmente porque o público-alvo é majoritariamente baixa renda. É verdade. É verdade. E concordo com você, a Saara é muito mais feia do que a XRE. É verdade também. Cara, mas isso aqui, o Silva falou tudo agora. Eles passaram muito do limite, velho. Passaram do limite. Entendeu? Por isso que a Lander tá engolindo. A estratégia da Yamaha com a Lander foi muito feliz nessa parte. Né? Só que ela tá muito cara, velho. Não tem condição. Como é que você compra uma moto, uma Saara? Com todas as incertezas que vemos, né? No cenário político, social, econômico do nosso país. Pagando 40 mil reais em uma moto de 24 cavalos. Né? E tem outros criadores de conteúdo que falam que não tem como comparar uma Dominar 400 com uma Saara. Uma Saara que não sei o que. Gente, a gente não tá comparando categoria que não. A gente tá comparando poder de compra, estrago monetário. O que você pode fazer com o mesmo valor. Ou até com um valor inferior. O que você pode comprar. O que você pode adquirir. Tem muita gente que tá indo na Saara, por exemplo, pagando 38 mil reais. Só porque a Saara anda na terra, velho. Cara, só porque ela é trail. A lavagem cerebral no brasileiro é tão forte. É tão pesada. Que é só porque a moto é trail. Os caras aceitam pagar 38 mil reais numa moto de 24 cavalos. Que se tivesse uma suspensão invertida ainda. Com esse preço que tá chegando. Você acha mesmo que não dava pra eles colocarem uma suspensão invertida nessa moto, gente? Pelo amor de Deus. Aí os caras falaram. Não, porque você tem que entender. Não tem que entender nada, meu querido. Tem que entender nada. Nada. Não tá vendendo. Não vai vender. Da forma que a CB300 vendeu. Não vai. Pode ser que venda aí por uns dois, três meses. Mais uma hora. Ó, vai cair o hype. Já tá caindo. A CB300 nem sequer falada mais. É uma moto ruim? De forma alguma. Ó, uma moto boa. Top. É mais atualizado que a FZ25? Com certeza. Mas esse mês, pelo que eu tô vendo aqui, corre um sério... Tem um sério risco de a FZ25 passar a CB300 em placamentos. Porque o povo tá ficando... Isso aqui mostra pra gente que o Honda é Honda, né? Pai. Não vai sustentar muito tempo. Vocês querem ver a Honda ficar desesperado quando o top 4 da Honda ali, que é Pop, Broiz, Biz e CG, começar a diminuir o número de vendas. Aí eles vão ficar desesperados. Desesperado. Porque das categorias pra baixo ali, é brinca de facão entre Honda e Yamaha. Essas quatro motos não tem jeito. A Honda domina. Tanto que a Honda é o que é no Brasil por causa dessas quatro motos. Dali pra baixo, é brinca de facão entre Honda e Yamaha. 24 mil é... Saara tava muito bem pago, ué? Por aí, velho. Também espera a FZ25. Saara é melhor, só que tá muito cara. Entrou na linha de valores de Kawasaki, BMW, agora é Triumph. Pois é, velho. Tá demais. Tá doido. Na minha opinião, a Saara é um projeto feito... E cara, muito cara. Só pra rondeiro. Apaixonado. Mesmo a XRE dá de 10 a 0 nessa Saara. Cara, eu vou falar assim uma parada pra você. Em questão de ficha técnica, é inegável que a Saara, ela melhorou, né? Ela melhorou, sim. É um motor mais tecnológico. É um motor que tem uma embreagem mais atualizada. Um câmbio mais atualizado. O painel é superior. Ela tem um pisca-alerta, né? De emergência. Mas só que não resta, velho. Eu acho a XRE antiga melhor. Na minha opinião, eu acho que seria mais vantagem os caras pegar a XRE, manter e colocar as atualizações. Eu acho que seria melhor. Mas aí já tem toda uma questão de tendência de mercado europeu com o brasileiro. Você já viu, né? Aquela insinção de linguiça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL